Nós deslocamos uma equipe de apoio inicialmente, que a gente estava atendendo a autocorrência, a priori um princípio de incêndio num pequeno cílio que eles tinham no fundo da Mercedes ali, controlado pelos próprios trabalhadores ali com a ajuda dos extintores e daí com a ajuda da equipe de apoio que estava no local. Os funcionários falaram o que realmente aconteceu, como começou esse incêndio? Não, a princípio eles estavam trabalhando ali, já entregando o serviço, quando constataram a fumaça, em seguida já o fogo nas mediações do cílio e imediatamente já procuraram os extintores que tinham as possibilidades para fazer o combate. Houve alguma vítima ali no local? Não, sem vítimas, só danos materiais. Qual é a orientação do Corpo de Bombeiros quando existem situações como essa? É, já é uma empresa que tem o próprio brigado de incêndio, o pessoal treinado para fazer esse combate e fizeram da maneira correta, né, apartaram ali o princípio, não deixando ela se transformada no incêndio e aí com a ajuda da guarnição que já estava no local conseguindo confinar e extinguir o incêndio antes que ele se alarmasse mais para as metas de sombra. Agora mesmo com a equipe de brigadista, é necessário que solicite também a presença do Corpo de Bombeiros? Sim, é de imediato o acionamento do Corpo de Bombeiros, depois partir para o combate do princípio para que se as casas não conseguirem efetuar o combate desse vício, as equipes já estão se trocando para o local e aí já começam o trabalho do combate ao incêndio bem mais rápido do que o incêndio se alastrando com as demais imediações.